Prova do irmão, o irmão, o irmão, o apresse Aqui ó Elas querem provar que o motor é de violência Elas querem provar que o motor é de violência Elas querem provar que o motor é de violência A presença Aqui a boca do motor, sério Essa questão posição, meu pai, eu sou o senhor Sucesso que fala e fala que chama rock É mais com nossa, eu sou o amigo do vídeo